O Cristiano Ronaldo vai jogar a próxima Copa do Mundo. Você está achando que é loucura? Sim! Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te convencer. A seleção portuguesa deu início a um novo trabalho, uma nova era, agora com o técnico Roberto Martínez, ex-treinador da Bélgica. É um técnico muito jovem, gosta de jogar de forma ofensiva. E nesses dois primeiros jogos com a seleção de Portugal, ele decidiu escalar o Cristiano Ronaldo como capitão e titular. Tá, óbvio, né, o Cristiano Ronaldo? Mas não, Roberto Martínez tinha uma narrativa pronta para deixar o Cristiano Ronaldo de lado, porque o Cristiano já tem 38 anos, ele veio de uma Copa do Mundo com uma performance bem abaixo do esperado e também nas recentes polêmicas lá no Manchester United. Eu acho que, assim, ele criticou o Ten Hag sem dó, deu uma conturbada no ambiente, então o Roberto Martínez poderia facilmente deixar o Cristiano de lado. Mas não foi isso que aconteceu. E se o novo comandante de Portugal apostou no Cristiano Ronaldo, Cristiano abraçou a causa, fez dois jogos, quatro gols com a seleção de Portugal e comemorou todos como se ele tivesse 20, 30 anos. E o recado foi dado, gente. Eu quero e posso jogar a próxima Copa do Mundo. Sim! Então o Cristiano Ronaldo, ó, mergulhou de cabeça e tudo nesse novo ciclo, com empolgação, fazendo gol, e ele mostra, né, que ele tá com sangue nos olhos pra muito mais. A gente sabe que ele é obcecado por recordes, ele tem contrato de dois anos com o Al Nasser, então tá claro que ele vai chegar pra Euro 2024, mesmo com 39 anos. Ai, Isa, mas peraí, muito velho, 39 anos? Gente, eu acho que o Cristiano Ronaldo pode ter escolhido a Arábia Saudita justamente pensando nessa longevidade, nos recordes, pra ele continuar marcando os gols e não ter, né, aquela maratona de jogos pesados como são de costumes aqui na Europa. E a questão do físico, alto nível técnico, ele se acaba tendo mais desgaste e no caso dele, né, ele consegue se poupar mais e chegar inteiro pros planos futuros, pensando aí na Euro 2024 e na Copa 2026. Se o Cristiano Ronaldo chegar na Euro com 39 anos, eu acredito que ele vai chegar tranquilamente pra Copa de 2026, quando ele terá 41 anos. Você acha muito? Você acha impossível? Então pegue esse argumento. Zlatan Ibrahimovic. O sueco tem um histórico terrível, né, de lesões, o que é bem diferente do craque português. Hoje o Zlatan tem 41 anos, jogando no Milan, acabou de ser campeão, né, italiano, e vem sendo convocado pela seleção sueca. Gente, desculpa, mas se o Ibra, com todas as cirurgias que ele já fez, consegue, Cristiano Ronaldo, também vai conseguir. Nem que seja, sei lá, uma opção de banco em 2026. Mas quem pode, qual é o louco nesse mundo que vai abrir mão do maior goleador de jogos oficiais da história em uma partida decisiva, precisando fazer um golzinho no final? Quem vai abrir mão? Você vai abrir mão do Cristiano? Eu não vou. Certamente o Cristiano Ronaldo vai saber manter a forma, vai seguir fazendo seus gols na Arábia ou em qualquer outro lugar, nas grandes ligas europeias. Por que não? Mais uma vez, gente, Ibra está na Itália com 41 anos. Anotem essa informação. Aí eu fiquei pensando aqui, quais seriam as possibilidades do Cristiano Ronaldo na Europa depois que ele terminar o contrato com Al Nasser? Vamos lá. Tá, aí o Cristiano sai da Arábia. Será que o Manchester United é um candidato? Olha, eu acho que depois da maneira que ele saiu, falando mal do técnico, dando entrevista para reclamar, causou maior alvoroço fora de campo, a torcida ficando decepcionada, e hoje o time jogando bem, eu vejo quase como impossível qualquer chance do Cristiano voltar ao Old Trafford, tá? Imagino que as portas do Old Trafford estão fechadas para o retorno do CR7. Outra opção, Real Madrid. Assim, assim, Real Madrid. Assim, assim. Gente, o Real Madrid cada vez mais deixa uma mensagem clara que o time tem uma data, os jogadores têm data de validade lá. Chegou uma certa idade, Florentino quer renovar. Foi assim, com o Cristiano Ronaldo. Depois saiu Sérgio Ramos, Marcelo. Então, o Real Madrid, eu acho que uma vez que ele diz adeus aos seus ídolos, eles só voltam como embaixadores. Então, vamos riscar também o Real Madrid. Outra opção, Newcastle. Vocês sabiam que o Newcastle é do mesmo dono do grupo da Arábia Saudita, do Al Nasser? Então, temos esse ponto em comum. Inclusive, fala-se que tem uma cláusula no contrato do Cristiano Ronaldo que ele poderia ir para o Newcastle caso o clube se classificasse para a Liga dos Campeões. E a gente sabe que o Cristiano Ronaldo é obcecado pela Champions. Hoje, ele é o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões. Então, isso mexe com o coraçãozinho dele, sabe? É a menina dos olhos do robozão. Cristiano de bicicleta, minha nossa! E o novo time mais rico do mundo tem se reforçado a cada temporada e promete ser, assim, a força da Premier League. Então, ó, vamos ficar de olho. Agora, ó, vem comigo. Vem comigo porque eu acho que eu descobri qual vai ser a jogada de mestre, qual poderia ser a jogada de mestre do Cristiano Ronaldo. O começo do fim perfeito. Está tudo escrito já. Ele volta para o esporte, o clube de formação, de coração, perto da Copa do Mundo. E vai ser um roteiro perfeito, assim, para estar mais conectado de forma possível com a seleção às vésperas de uma Copa. Por quê? O Cristiano Ronaldo jogando em Portugal, imagina o boom que isso chamaria, sabe? E como vai deixar ele de fora de uma Copa com tantos sentimentos patrióticos depois de um retorno desses? Então, assim, a pressão popular do Cristiano Ronaldo jogando em Portugal com a galera ali é quase que uma convocação imediata. Então, assim, gente, o recado foi dado, o cenário aqui foi criado e a chance é muito grande da gente ver pela primeira vez um atleta, um jogador, atuar em seis Copas do Mundo. Esse é o tipo de recorde que o Cristiano gosta, tá? Então, lembrando que apesar dele estar hoje na modesta Liga Árabe, o Cristiano está muito on essa temporada. Ele já marcou nove gols em dez jogos pelo Al Nasser, sendo dois hat-tricks e quatro gols na data FIFA com o Portugal. E somando, né, os dois daquele amistoso com o Paris Saint-Germain, a gente chega a 15 gols, o que faz dele jogador com mais tentos marcados em 2023. Fala do Robozão. Eu acho que é um ano para o Robozão marcar certamente mais de 30 gols e chegar mais próximo à marca de 900 gols na carreira. E por que não, milésimo? Você acha difícil? Você duvida? Eu não, gente, porque ele não para. Bom, que sorte a nossa amante do futebol agora esperar para ver os próximos capítulos dessa história maravilhosa e que não deixa de render cada vez mais frutos. Eu te convenci. Você acha que o Cristiano Ronaldo vai jogar a próxima Copa do Mundo? Comenta aqui. Beijo.